Fala, agronautas! O vídeo de hoje é sobre como coletar de maneira correta uma amostragem para fazer análise foliar para a cultura da soja, certo? Fique ligado aí logo depois da vinheta. Oi pessoal, meu nome é Josi Prado, eu sou engenheira agrônoma e você tá no canal Agro Insight. Hoje a gente vai falar sobre a importância de se coletar uma amostra foliar para fazer análise e algumas dicas de como você pode fazer essa coleta para a cultura da soja, certo? Bom, começando, vamos passar aqui por que que se deve fazer uma análise foliar. Análise foliar, muitas propriedades não fazem, eu diria que a maioria delas e com isso elas desconhecem o benefício que esse tipo de análise pode trazer para uma recomendação e para o manejo da fertilidade do solo. Análise foliar é como se fosse um exame de sangue da planta, onde através dos níveis de nutrientes que estão ali presentes na folha, você consegue aferir se a planta está sendo bem nutrida, se ela está conseguindo absorver os fertilizantes ou a adobação ou a fertilidade natural que tem ali e com isso você pode corrigir erros no seu planejamento de manejo da fertilidade do solo. Então eu diria que fazer uma análise foliar é fundamental tanto quanto fazer uma análise de solo. Para você ter uma análise foliar assertiva, ou seja, que garanta que ela realmente vai transmitir aquilo que está se passando na planta no momento, que não vão ter erros de amostragem, eu vou te passar algumas dicas agora. A primeira dica é coletar apenas folhas saudáveis e daqui a pouco eu vou te mostrar um vídeo onde eu fui lá no campo para coletar a folha de soja, tá? Te mostrar na prática como é que faz essa coleta. Mas, só para te adiantar aqui, que sempre quando você for fazer uma amostragem, você deve escolher as folhas que não tem ataque de pragas, que não tem presença, sintomas de doença, né? Então são folhas inteiras, verdes, né? Que não tenha nenhum tipo ali de mancha, amarelecimento. Ela tem que estar plenamente saudável. A segunda dica é que normalmente os laboratórios pedem no mínimo 30 folhas para fazer uma amostra composta. Então, se você for coletar dentro de um talhão, você tem que selecionar 30 pontos ali espaçados de uma forma homogênea dentro daquele talhão. E, em cada ponto, você deve recolher uma folha, né? Para depois fazer uma amostra composta e enviar essa amostra para o laboratório. Caso você não possa andar muito, se for uma área muito grande, você pode até subdividir essas amostragens simples. Ou seja, em cada ponto você retira, por exemplo, 5 folhas para poder diluir um pouco aí e você não ter muito trabalho se for uma área muito grande, certo? A terceira dica é fazer, justamente, pegar esses pontos onde você vai fazer a coleta das folhas e fazer eles, assim como na análise de solo, georreferenciados. Isso garante que você mantenha uma homogeneidade na coleta do talhão e também ajuda na hora do caminhamento, né? Para você não se perder e fazer o zigue-zague lá na área, privilegiando um lado só, por exemplo, da área e esquecendo o outro. Então, é melhor que você faça esse planejamento de caminhamento para tirar as amostras antes de entrar no talhão. A quarta dica é que as amostras, as folhas, elas sempre têm que ser secas antes de se enviar para o laboratório. Então, se você não consegue enviar a folha no mesmo dia, logo em seguida da coleta, que é muito difícil, você tem que secar essas folhas à sombra. Então, como que você faz? Normalmente, lá na fazenda, a gente fazia da seguinte forma. A gente amarrava as folhas no pecil, em um varal de barbante e deixava debaixo de um telhado lá secando, levava sempre mais ou menos de três a quatro dias para ficar bem sequinha e a gente sabia que estava pronta para ser enviada para o laboratório quando ela tinha aquele aspecto crocante. Então, quando ela chegar naquele aspecto crocante, é que ela já está no ponto para ser embalada e enviada para o laboratório. E a quinta dica é que você tem que sempre utilizar a embalagem de papel, porque a embalagem de plástico faz com que a folha, mesmo que ela estiver seca, que ela sue. Ela pode suar no processo quando é embalagem de plástico. Então, sempre quando for amostra foliar, tem que ser utilizada essa embalagem de papel que mantém o estado seco da folha. Não tem interferência nesse sentido. Ah, e não se esqueça sempre de identificar muito bem essa amostra para não ter erro de identificação lá no laboratório. Bom, agora a gente vai lá para o campo para eu te mostrar qual que é a folha que você deve coletar do pé de soja. Oi, pessoal. Então, como eu falei na introdução do vídeo, para você saber qual folha que você tem que coletar para análise foliar na soja, você conta sempre o primeiro trifólio expandido. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele está pequenininho, mas ele já está expandido. Então, você conta ele como um, esse aqui é o dois e, no caso, o terceiro trifólio para coletar seria esse aqui. Como esse aqui está rasgado, não é uma boa folha para você colocar na análise. Então, seria legal você pegar de outra planta do lado, né? Aqui, ó, o trifólio não está totalmente expandido. Então, você conta esse próximo aqui como um, dois. O terceiro, então, seria esse aqui, ó. Já está sadio, está inteiro. Então, você arranca ele com o pecilo, né? E coloca para secar. Pode fazer um varal de barbante, né? Prendendo pelo pecilo. E aí, quando a folha estiver sequinha, você coloca para secar a sombra. Você pode tirar tudo com o pecilo e colocar na embalagem de papel, né? A embalagem de papel é a ideal para fazer esse tipo de transporte para a amostragem foliar, certo? Pessoal, como vocês viram aí, é sempre o terceiro trifólio que deve ser coletado, né? E o ideal é que a gente faça essa análise foliar sempre uma vez por safra. Mesmo que a análise de solo seja, já esteja espaçada, né? Para cada três anos, por exemplo, se você já tiver um solo equilibrado de fertilidade, a análise foliar serve justamente para você continuar esse acompanhamento, mesmo que você não for colocar mais nada no solo, não for complementar. Então, é fundamental que você continue com esse monitoramento da análise foliar. E é um custo muito, muito baixo se você comparar com os outros insumos, né? Que são utilizados numa propriedade rural. Então, a análise foliar varia aí desde preços de 30 reais até 50, 60 por amostra. Mas a vantagem é que você pode tirar também uma amostra por talhão, né? Não é que nem a análise de solo que você precisa tirar várias, muitas. Você pode pelo menos tirar uma amostra que represente um talhão. É claro que quanto mais detalhado, se você puder fazer uma agricultura de precisão utilizando a análise foliar, melhor ainda, né? Mas vai ser detalhada a informação que você tem, melhor vai ser a sua tomada de decisão. Mas se não, uma amostra por talhão já é também suficiente. Dá para fazer um bom acompanhamento. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como interpretar a análise foliar e utilizar essa informação para o seu planejamento de manejo da fertilidade do solo. Muito obrigada por acompanhar. Se você gostou, já sabe, compartilha, dá um like aí para ajudar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.